canal colégio do medo contando os segundos finais para o fim de 2016 e agradecendo a todos vocês que ficaram comigo neste ano de 2016 e eu conto com vocês para que nosso colégio fica ainda mais maior neste ano de 2017 feliz 2017 para todos os inscritos do meu canal e nesse ano nós consigo alcançar todos os nossos objetivos o canal colégio do medo fique ainda maior o apoio de vocês eu sou o professor medo e agradeço a cada um dos meus inscritos feliz 2017 ano de conquistas e de muitas revelações eu professor medo agradeço ao apoio carinho de cada um de vocês muito obrigado por fazer parte do nosso colégio feliz 2017 é o que deseja o professor medo